E não olhe para trás, se jura, na mão de Deus está. E não olhe para trás, se jura, na mão de Deus está. E não olhe para trás, se jura, na mão de Deus está. E não olhe para trás, se jura, na mão de Deus está. E não olhe para trás, se jura, na mão de Deus está.